Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre este livro da Agatha Christie, Depois do Funeral. Foi a leitura de março do grupo de leitura Agatha Christie, mais Stephen King, mais Harlan Coben, que está cada dia melhor, mais pessoas interessadas. Está uma delícia, está uma delícia essas leituras, tá? Já vou comentar com vocês. Bom, gente, é uma história. Eu já havia lido, foi uma releitura, mas eu li há muitos anos. Quando eu era muito jovem, eu me lembro que eu nem tinha esse exemplar, foi emprestado na época. E então eu não lembrava de nada. Eu devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos quando eu li, 18 no máximo. Acho que eu já tinha 18, porque foi alguém da faculdade que me emprestou, lembrando agora. Mas, enfim. O que acontece aqui nesse livro? Por que chama Depois do Funeral? Porque uma pessoa morre logo no início, tá? Então, existe uma família, que logo no início ele mostra meio que uma árvore genealógica, né? A família Abernetti, né? Eram vários casais, idosos, mas já falecidos. Eles tiveram vários filhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos. Sete. Sete filhos. Só que alguns já eram falecidos quando ocorre o incidente. E apenas um deles se interessa em administrar a fortuna da família. Uma família com bastante dinheiro e tal. Os outros ficam naquela, não interessam muito e tal, e vão deixando quieto. Alguns já faleceram, como eu disse, mas deixaram herdeiros. Justamente os que já faleceram, deixaram herdeiros. Então, o pano de fundo é o seguinte. Nós temos o Richard, que é o filho que administra tudo, já um senhor, né? Ele tinha um filho chamado Mortimer, que infelizmente morreu. Depois a gente tem os outros herdeiros. O Jorge, filho de Laura e Rex, ambos já falecidos. Depois a gente tem a Susan, filha de Gordon e Pamela, mas casada já com Gregory Banks. Depois a gente tem a Rosamund, filha de Geraldine e Anthony, mas também casada com Michael Shane. E por último a gente tem a Cora, a outra filha, que está viva ainda, né? Que está viúva. Ah, não, e temos também o Timothy e a Maud, né? Eles não têm filhos, não tiveram filhos. Timothy é um dos filhos. Então, só restaram três filhos daqueles sete. O Richard, o Timothy e a Cora. Isso é para vocês terem uma noção, porque é muito personagem, uma noção mais ou menos. O que que acontece? O Richard, depois que o filho dele morreu, ele ficou muito depressivo, ficou muito para baixo, andou visitando o irmão, né? Ele morava na mansão da família, o Richard. Mas o Timothy e a Cora moravam em outros, outras cidadezinhas na Inglaterra, é cheio de cidadezinhas, assim, né? Relativamente próximas. Então, ele foi visitar os irmãos, falou que andava muito chateado. Mas, enfim, como direi, ele fica um certo mistério no que ele conversa com os irmãos. Eu não vou ficar contando aqui, senão eu vou dar spoiler. Mas, passado um tempo, depois que ele vai falar com os irmãos, o que que acontece? Ele aparece morto, em casa mesmo. E aí, fica aquela especulação, chamam o médico, tal. Chegam à conclusão que ele morreu de causas naturais. E aí, ele deixou um testamento, naturalmente. Ele já não tinha mais filhos, nem esposa. E foi aquele fusoê na família, né? Vocês imaginam. Aí, a gente fica conhecendo os outros personagens, né? Os sobrinhos, cada um tem o interesse em ficar com o dinheiro para fazer isso ou aquilo. O tal de Jorge é um cara que só fica apostando em corridas e gastando dinheiro à toa, né? A Susan é a mais, digamos, esperta deles todos. Ela se preocupa em ter um negócio próprio e tal. Mas, o marido é meio devagar. E a Rosamund, o negócio dela é ser atriz. E o marido dela é ator. Então, pessoal meio fútil, assim, né? E a Cora, que era a irmã mais nova, né? Que já é viúva, inclusive. Eles estão no velório que eles foram. Acho que sim. Eles falam o funeral, né? O funeral. E ela se sai com essa, quando estão todos reunidos. Mas o Richard foi assassinado, né? Aí, todo mundo olha para ela. Vocês imaginam essa cena se fosse um filme? Tá, todos olham para ela. Aí, as pessoas nem sabem o que falar, né? E ninguém nem responde, enfim. Então, ela colocou aquela pulguinha atrás da orelha de todos na família. Inclusive, do testamenteiro, tá? Que é um advogado da família, um senhor que fica muito preocupado. E aí, ele... Mas, de qualquer forma, ele vai conversar com o médico, para ter certeza. Enfim, queria saber o que o Richard, que remédios ele estava tomando. Se faltava alguma coisa. Tudo pensando num possível assassinato, né? Não a mão armada, nem nada. Teria que ser algo que ele tomou, um veneno ou coisa parecida. Bom, então, ele está nessa pesquisa quando eles são... No dia seguinte, cada um vai para as suas casas. Pouco tempo depois, fica-se sabendo que a Cora, a irmã mais nova, aquela que já era viúva, foi atacada com uma machadinha. Que absurdo! Tipo de um machado, mas menor. Foi morta, assim. Sem motivo, nem razão. Ela ia receber uma parte da herança, sim. Mas, aí, começa. Todo mundo a desconfiar. Uns desconfiando dos outros. Mas, quem foi? Foi um dos sobrinhos? Foi o outro irmão? O outro irmão, dizem que ele é inválido. Mas, ele não é. Ele vive andando, para lá e para cá. Ele dá uma de inválido. Ele é meio hipocondríaco. Então, a gente fica... Confesso que eu desconfiei muito do irmão. Bastante. E, porque aí, no caso, ficaram só os dois homens. O Richard e o Timothy. Então, ou melhor, o Richard já tinha morrido. Ficou só o Timothy. Entendam? E, aí, o que acontece? O testamenteiro, ele resolve, então, chamar, nada mais, nada menos, do que Hercule Poirot, para fazer as suas pesquisas. Para tentar desvendar esse crime ou essas mortes. Aí, o Poirot entra em cena e tal. Ele vai como um comprador da mansão, um possível comprador da mansão. E ele começa a conviver ali com os personagens. E começa a analisá-los, naturalmente. Faz aquelas perguntas capriciosas, que a gente adora, nos livros da Agatha. Enfim, a história vai se desenrolando. É até grossinho, né? Bastante páginas. E é muito gostoso de ler. Você vai, ora você acha que é um, ora você acha que é outro. Você sabe. Quem lê Agatha sabe a maestria dessa mulher para escrever suspense e mistério. Não é mesmo? E até que, no final, a gente vai saber, claro. Ele faz aquela famosa reunião, né? Onde ele é categórico com determinadas coisas. E acaba revelando quem é o assassino. Que, na verdade, a primeira coisa que ele revela... Eu não sei se eu devo falar, porque é spoiler, né, gente? Não, eu não vou falar. Ele revela lá na reunião algo perturbador, né? E depois ele revela quem planejou tudo. Quem realmente foi o assassino. E é isso. É uma história simples de Agatha, mas que te prende a atenção. Eu andei lendo de madrugada. Quem acompanha aqui o canal, viu. Fiz até um vídeo, porque eu não aguentei. É muito gostoso, né, gente? Agatha é Agatha. Faz bem para a mente. Faz bem para a gente. Faz bem para a cultura. O que tem sempre algo de cultura, né? Assim, dentro dos livros dela. Então, eu recomendo muito. Se você ainda não leu depois do funeral, leia. Você não vai se arrepender. Tá certo? E teremos a nossa discussão nesse domingo, às 18 horas. No sábado, a gente vai discutir Tudo é Rio, que foi a leitura do Nossa Língua Portuguesa. E no domingo, depois do funeral de Agatha Christie. Tá bom? E do grupo da Agatha, vamos partindo agora para novembro de 63 do King, hein. Quero só ver o que vocês vão achar. É um dos meus livros favoritos da vida. Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui, gente. Vocês não sabem o quanto isso ajuda. E se forem comprar algo na Amazon, utilizem meu link que eu vou deixar aqui embaixo. Mas prestem atenção. A sacola, se vocês quiserem me ajudar, né? A sacolinha de vocês da Agatha tem que estar vazia. Da Agatha, da Amazon, tem que estar vazia. Se tiver qualquer coisa, até nos salvar para mais tarde, não vai contar. Infelizmente, tem esses detalhes, assim. É muito chato, né? E se vocês quiserem usar meu link, se não for nesse vídeo, às vezes em outros vídeos, meus também tem link. Eu vou deixar o link para este livro aqui, para quem se interessou, tá? E tudo aqui na descrição do vídeo. Aguardo vocês, então. Quem quiser me dar algum presente, também vou deixar minha lista aqui de desejados, tá? Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.